Cumprimentar a iniciativa do senador Zé Moranhão, como também do relator, o senador Valdir Rau, com médicos que nós somos, e por ter também meu irmão mais jovem cirurgião torácico, nós sabemos a gravidade que esse projeto aqui ataca no sentido de corrigir as sequelas provocadas pela soda cáustica ou água sanitária. A incidência hoje que nós temos de estenose de esôfago por crianças que muitas vezes, sem ter noção do conteúdo, e por ter ali aquela embalagem que às vezes chama atenção, é normal a criança utilizar aquele recipiente para beber ou provar o que está ali dentro. Ora, as lesões provocadas, realmente, se o paciente não vai a óbito, aquela parte do esôfago fica totalmente contraída, fibrosada, e ela torna-se incapaz de poder se alimentar, porque o estrangulamento é de tal ponto que as pessoas normalmente são submetidas a várias cirurgias. Nós temos aí hoje uma das maiores autoridades do mundo hoje, que é um professor do Rio Grande do Sul, que hoje se dedicou também, além de transplante de pulmão, ele também tem a parte que é desse tratamento cirúrgico, técnicas especializadas para corrigir a estenose do esôfago. É o professor Camargo, é um dos maiores nomes da medicina brasileira nessa área de cirurgia torácica, e também tratando dessa parte que o senador Zé Maranhão se ocupou em oportunamente, com muito cuidado, em redigir o projeto, exigindo não só uma embalagem muito mais rígida, como também aquilo que é fundamental, que é em relação à tampa, que ela possa ter todo aquele mecanismo que dificulta a pessoa ter condições de poder manipular ou de poder abri-la. Eu quero parabenizar o senador Zé Maranhão, ao mesmo tempo o nosso relator, e o voto é favorável, como também, senhor presidente, entendo ser matéria relevante que deveria ser rapidamente apreciada pelo plenar do Senado Federal. Não sei se ela é terminativa nessa casa. Não. Não é terminativa, senhor presidente. Gostaria também de apresentar o mesmo requerimento após a votação para que essa matéria fosse encaminhada ao plenar do Senado Federal. Muito obrigado.